Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Guilherme da Tirreno. Já tivemos o prazer de receber aqui o Luiz Henrique. E o Guilherme, cara, o Guilherme, ele é o químico da Tirreno, é o especialista de produto da Tirreno. E ele está aqui hoje, cara, para a gente tirar dúvidas de vocês, a gente ia fazer um podcast, né? Mas como a gente já fez com o Henrique, cara, eu dei a ideia para ele da gente fazer aqui na oficina, porque ele trouxe um produto, inclusive, super revolucionário aí para apresentar para vocês. Então eu achei que ficaria melhor a gente fazer na oficina e depois a gente vai fazer o teste desse produto aqui, tá? Então se você está curioso, fica ligado até o final. Obrigado aí, cara, mais uma vez pela presença da Tirreno aqui na casa. Vocês sabem que a gente só gosta de usar coisa boa, né, cara? E tudo que a gente usa e é bom, a gente gosta de estar recomendando para vocês, né? O Guilherme, cara, está aqui hoje, a gente vai tirar algumas dúvidas, que o pessoal pergunta bastante para a gente, né? Sobre coloração de aditivos, sobre utilização de água de torneira no sistema de arrefecimento, aditivo orgânico, polietileno glicol, enfim. Vamos tirar algumas dúvidas com o Guilherme aqui. Água de torneira, cara. Eu acho que isso daí, muita gente vai lá comentar, poxa, eu uso água do ar-condicionado da minha casa. Tem muita gente que faz isso, né? Aquele cara fala que eu uso água de mina, que é super pura. Água de chuva. Água de chuva. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como são vocês? Obrigado, pessoal da Premium, por receber a gente. De fato, a gente recebe uma quantidade de dúvidas enormes quando o assunto é aditivo de arrefecimento. E água de torneira, com certeza, está entre as primeiras, né? Vamos lá. A gente precisa entender que a água de torneira é excelente para o nosso organismo. Tem todos os minerais que nos ajudam no dia a dia, cloro, cloro, enfim, que para o nosso organismo funciona super bem. Mas a gente tem que lembrar que o bloco do motor do carro normalmente é feito de alumínio. E esse tipo de sal mineral que está presente na água de torneira para alumínio não faz bem. Não casa, não combina. E é por isso que a gente sempre explica que para fazer a diluição correta com aditivo de arrefecimento tem que ser água desmineralizada. Porque a água desmineralizada é uma água que passa por um processo industrial e sais minerais são retirados. Ela fica propícia para fazer a diluição do aditivo. E do mesmo jeito a pessoa não pode beber a água desmineralizada, né, cara? É isso. Não aconselho que ninguém beba, de fato, água desmineralizada. Justamente. E assim, vocês têm que lembrar que a gente está falando de arrefecimento, de resfriamento do motor. O que é o coração do carro? É justamente o motor dele. Então, se o pessoal economiza na hora, e a gente vai falar dessa questão da economia, né? Se o pessoal economiza coisa boba na hora de cuidar do arrefecimento do carro, né, cara? É porque ela não estava muito preocupada com o carro dela e se porque o coração do carro é o motor. Aquele barato que sai caro, né? Aquele barato que sai caro, né? A gente vê uma quantidade enorme de aditivos sendo vendidos no mercado, que não cumprem normas, né? Sim. Mas tem um marketing forte, né? Vem de qualquer auto peça, cara. E infelizmente o pessoal vai para essa economia. Mas vamos lá, Guilherme. O pessoal geralmente vai usar o Tireno, vai pagar um pouquinho mais caro. Então, a gente fala um pouquinho, num litro de aditivo, a gente está falando de, sei lá, você que está mais por dentro do mercado, uns 10 reais a mais, 15 reais a mais. Isso, às vezes nem chega nisso, Ricardo. Na realidade, a gente tem que levar em consideração o que é custo-benefício. Então, ok, você vai pagar um pouquinho mais caro na Tireno? Tá, mas o nosso produto tem 5 anos de vida útil. Significa, se você passar aqui na Premium, fazer um trabalho top com os caras, como eles fazem, colocar um produto da Tireno, cara, é 5 anos com o aditivo funcionando e rodando da maneira como deveria. Lógico, se você não colocar uma água para diluir o aditivo ali dentro, claro, se você não completar com um produto que não foi feito para fazer esse tipo de trabalho, se o produto ficar íntegro lá dentro, 5 anos. Então, você prefere pagar mais barato e fazer a troca daqui a um ano, isso você não der nenhum tipo de problema. Está bem. Ou você prefere colocar um produto um pouquinho mais caro, que dura 5 anos e o seu veículo vai funcionar exatamente da maneira como deveria. E que está dentro das normas, né? É isso. Gente, tem que atender as normas nacionais. A gente tem duas normas que compõem hoje o mercado. Produto concentrado a 13705 da BNT, produto pronto para uso 14261 da BNT, e todas elas informam que a gente precisa ter uma matéria-prima que se chama monotileno glicol, que tem muito produto no mercado hoje em dia que não tem. Pessoal, assim como vocês têm que tomar cuidado com o tipo de fluido que vocês escolhem para o carro de vocês, tem que tomar cuidado também com o tipo de água, tá? E aí, a gente já deixou de lado a água de torneira, a água de ar-condicionado, a gente está falando da água desmineralizada, né? Tem muita coisa também no mercado que não é água desmineralizada, né, Guilherme? Exatamente. Você pode falar para a gente sobre isso? Claro. Tem muita gente que anuncia água desmineralizada, mas na realidade ela não é. Tem normalmente um sal diluído ali dentro para ajudar a fazer a proteção contra a corrosão. Pessoal, a gente tem que desmistificar uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre água desmineralizada e aditivo de radiador concentrado, quando a gente mistura ele para colocar dentro do carro, cada um tem uma função. Eles trabalham em equipe. O aditivo de radiador, ele vai fazer a proteção, vai fazer a lubrificação nas mangueiras, ele vai prolongar o próprio ponto de fervura, prolongar não, mas aumentar o ponto de fervura do aditivo, da solução que está ali dentro, e para que serve a água, então, fazer a troca térmica com o motor? Essa é a função da água. A água, ela não serve para proteger contra a corrosão. A água serve para tirar a temperatura do motor. Ela é o maior trocador de calor universal. Então, é para isso que ela serve. A proteção, a gente deixa para o aditivo. E hoje em dia, o que se vende muito no mercado é a água com algum sal diluído. E não tem que ter. O que tem que ter é uma água pura. O que é legal falar também é que às vezes aparecem algumas pessoas que falam não, eu vou botar só o concentrado dizendo a melhor coisa do meu carro, né? Vou botar só o concentrado. Exatamente. Pessoal, diluição entre 33% de aditivo e 50% de aditivo. A gente tem que pensar que se a gente tem muita água dentro do sistema, muito mais água do que deveria, se você tem uma diluição muito pequena de aditivo, você vai ter um problema dentro do motor de corrosão, provavelmente, sei lá, se tem 20% de diluição, 15% de diluição, ou seja, muita água vai correr em algum momento. Só que se eu tiver muito aditivo, eu também vou ter problema. Porque se eu tiver muito aditivo, eu não vou ter a troca térmica correta dentro do motor. Ou seja, é um equilíbrio. Você tem que ter a concentração correta dentro do seu sistema de arrefecimento. Então, pessoal, agora a gente vai entrar numa outra dúvida aqui que o pessoal tem de montão, né? Coloração de aditivo. Basicamente, coloração, quando a gente fala de tirreno, é para definir tecnologias. Então, por exemplo, eu não tenho o inorgânico verde, inorgânico amarelo, inorgânico laranja. O que eu tenho são cores diferentes para distinguir tecnologias diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o orgânico laranja, o inorgânico é verde. Eu tenho o híbrido asiático, que é um azul. Ou seja, cada um dos produtos que nós temos é para definir uma tecnologia diferente. E no final da história, pessoal, a gente sempre tem que lembrar o seguinte. Qual que é a cor que mais vende no mercado hoje em dia? Ah, é o rosa. É o que é o mais famoso? É o mais famoso. Só que cor, pessoal, é corante. O que importa é a tecnologia que está dentro do produto. O que o Guilherme estava explicando é que na tirreno, a coloração define o tipo de tecnologia. Exatamente. Mas se você pegar várias montadoras, a diferença de coloração não é uma tecnologia diferente. Por exemplo, a gente pode ter nas montadoras um orgânico rosa, né? Por isso que estiver errado. O orgânico amarelo, por exemplo, e o orgânico laranja. Sim, exatamente. Se a gente for pegar, por exemplo, as montadoras nacionais, a gente tem a Renault, que é orgânico amarelo, a gente tem a GM, que é orgânico laranja, a gente tem a Peugeot Citroën, que até há pouco tempo atrás era um orgânico azul. Ou seja, é a mesma tecnologia com corantes diferentes. E o que importa no final da história é a tecnologia que o produto tem, é o anticorrosivo que o produto tem, a maneira como ele troca calor e a maneira como ele protege o motor. Perfeito. E aí, você também me corrija se eu estiver errado. Claro. Não teria problema se eu chegasse, por exemplo, num Renault, que é amarelo, né, Rony? Sim. Um Renault que é amarelo e adicionasse um aditivo orgânico também, rosa. Não tem problema, só vou ficar aquele negocinho da cor, né? Sim, sim, exatamente. Às vezes eu entendo que tem cliente que chega pra você e fala, poxa, eu tenho um GM e eu quero utilizar o laranja, porque o que está dentro do meu carro é o laranja. Beleza? Eu entendo a necessidade do cliente, mas por tecnologia, por proteção, por desempenho, não tem problema nenhum você ir num Renault, que é um orgânico amarelo originalmente, e colocar um orgânico laranja, por exemplo, problema algum. Agora, se você está confuso com o negócio de cor, de tecnologia, cara, a Tirreno resolve tudo, cara. A Tirreno veio resolver tudo com esse produto aqui, que é o Global Invisible, cara. É isso mesmo, Global Invisible? É isso, hein? Global Invisible. Clermes, fala mais pro pessoal por que esse produto resolve essa dúvida da galera, por favor. Vamos lá. O que a gente mais conhecia no mercado, e de fato é o que existe, é uma informação que é verdadeira, é que não pode misturar aditivo de radiador. Então, por exemplo, eu não posso pegar um aditivo... Misturar tecnologias. Exatamente. Tecnologias, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não posso pegar o aditivo híbrido asiático e misturar com um produto orgânico. Quando você faz esse tipo de situação, a principal coisa que o cliente vai notar é que dentro do carro dele vai ficar uma cor de ferrugem no radiador. Sem contar a incompatibilidade química, porque são duas tecnologias diferentes. Hoje em dia, pessoal, a Tirreno entendendo essa necessidade de mercado, a gente lançou o Global Invisible. E qual que é a pegada desse produto? Ele é um produto que foi feito para completar um sistema de arrefecimento do veículo. Ou seja, você parou na sua casa, parou na oficina, percebeu que está ali um dedo, dois dedos para baixo e não quer fazer a troca completa do aditivo, esse produto é um produto que você pode completar o sistema de arrefecimento e, principalmente, a cor dele, quando ela entrar dentro do radiador, ela vai se adaptar com a cor que estiver dentro do reservatório e aquela cor que a gente tem, que quando é misturada duas tecnologias, fica uma cor de ferrugem, com esse produto não vai acontecer. A cor original é a que vai prevalecer dentro do sistema do arrefecimento. Resumindo, você pode misturar com qualquer tipo de tecnologia e não vai alterar a cor do fluido de arrefecimento do seu carro. Muito bacana, Guilherme. Eu acredito também que seja esse um dos objetivos para o pessoal que vai em posto de gasolina. Porque, às vezes, o camarada que está lá, ele não tem esse conhecimento de diferentes tecnologias. Para ele é justamente, ah, é verde? Eu vou com verde. E, às vezes, ele está misturando orgânico com inorgânico e não sabe disso. E isso pode causar um problema seríssimo, tá? E eu acho que esse produto aí vem resolver esse problema, né? É legal também que a gente tem dois carros, às vezes. E aí, pô, eu quero deixar um aditivo que eu vou viajar. Eu viajo com um, viajo com outro. Você compra um só, vai vender os dois. É isso, gente. Além de todos esses detalhes que nós falamos aqui, do posto de combustível, do cara que vai viajar, isso daqui vem para substituir você, que tem uma garrafa de Coca-Cola cheia de água no porta-malas do seu carro. E não vem falar para mim que você não tem, porque você tem. Então, esse produto substitui. Você coloca ele no porta-malas do seu carro. Toda vez que você sentir uma necessidade de completar o reservatório, é com esse produto que você faz. E se você ainda está em dúvida se funciona mesmo, a gente tem aqui o Corolla, né? Vocês têm acompanhado o nosso Corollinha, querido Corollinha, que está com o aditivo rosa lá na frente. E a gente vai fazer a adição desse Global para vocês verem que realmente não muda a coloração, tá bom? Vamos lá. Chegou a hora da verdade, meus amigos. A hora que todos vocês esperavam, né? Vamos ver se, de fato, o Global não muda a coloração do fluido de arrefecimento original do seu carro. Lembrando que você pode utilizar em qualquer tipo de tecnologia, híbrido, inorgânico, orgânico, e qualquer coloração, cara. A gente está aqui com o Corolla, o Matheus acabou de mostrar. Chega mais perto de novo, cara. Mostra aqui, é rosinha, cara. Fluido rosa, beleza? O Rony ajudou ali com a lanterna, ele não sabe muito bem de posição de luz, mas vocês viram ali que o fluido é rosa, né? Agora a gente vai abrir o Global e vai adicionar. Lembrando que ele é feito para completar o sistema, né, Guilherme? É isso. Exatamente. Então, se você for lá no post, cara, você já pode pedir, ó, você tem o Tirreno Global Invisible? Não, não tem. Obrigado. Vai no próximo post, tenta. Não achou imposto nenhum, cara? Vem para a prêmia. Então, eu vou colocar lá, ó. Vou botar um pouquinho, nosso sistema ali já está cheio, tá? Cara, vou botar bastante, ó. Para ver que não muda mesmo. Então, ó, voilá, a mágica aconteceu. Completei. Não vou ter problema de misturar tecnologias. Não vou ter problema de mudança de coloração. Não que a mudança fosse um problema, né, Guilherme? É. Na realidade, a gente sempre associa mudança de cor a quando o cara está colocando duas tecnologias diferentes. E isso, sim, gera um problema. Gera entupimento, gera... Exatamente. Tudo vem do radiador, o cara vai ter algum problema em mangueira, enfim. O que, na realidade, quando a Tireno desenvolveu esse produto, é para sanar uma necessidade que o mercado tinha. No Brasil, não existe outro produto que foi desenvolvido para completar o sistema de enriquecimento. Se não for esse, você tem que zerar o sistema, colocar tudo novo. Porque se você não fizer isso, se não usar o Invisible, você vai ter problema em algum momento. Só a Tireno tem esse produto. Só a Tireno tem esse produto. Só a Premium tem esse produto. Utilizem. Isso aí. Agora é o seguinte, cara. Vamos agora abrir aqui para a gente falar para o amigo que está seguindo a gente, que é dono de oficina, auto-segue. Boa. Um jeito bacana dele vender esse produto, dele entregar esse produto para o cliente dele. Você estava contando ali para a gente agora, né? Um jeito que vendeu o serviço já com o produto Tireno para o camarada que está fazendo arrefecimento em alguma oficina. Conta para o pessoal qual era a sugestão. É, na realidade, a gente tem parceiros nossos que fazem esse trabalho, que tem oficina. Então, o cara faz a troca do sistema de arrefecimento e coloca o produto orgânico. Vamos pensar que o cara tem um carro da GM, coloca o OTC nosso produto orgânico lá dentro, laranja, cor original que saiu da fábrica, show de bola. No dia seguinte, talvez vocês já tenham ouvido isso em algum momento, o nível baixa um pouco. Normal. Questão do ar, normal. Só que o seu cliente, meu amigo reparador, não sabe disso. Para resolver essa questão, tem parceiros nossos que hoje em dia, eles fazem a troca, colocam o produto original e colocam um frasco de 500ml do Invisible na mão do cliente quando entregam o carro. e orientam o cara no dia seguinte para quando ele abrir e checar, se abaixar um pouquinho o nível, esse produto é utilizado para completar o nível. E o cara pode tocar a vida dele sem nenhum tipo de problema e você, meu amigo reparador, também não vai ouvir nada do seu cliente. Então, a tática bacana para você não só vender um produto de qualidade, mas entregar um serviço completo para o seu cliente. A gente já faz isso aqui? Com certeza. Faz nada, cara. Isso é mentiroso, mas vai passar a fazer amanhã, cara. Vai passar a fazer amanhã. É a tática, e para o amigo que é consumidor final, tenta sempre carregar ou um litro, meu carro está toda hora baixando. Aí você já vem aqui na Premium e vê que problema é esse que não é para baixar não, é normal. Mas tenta sempre procurar esse tipo de produto aqui se você vai completar. Não caia no erro de completar com água. Ah, mas é só um pouquinho de água da torneira. Todo aquele trabalho que você fez de arrefecimento vai por água abaixo, vai por água abaixo justamente. E não tenta adivinhar qual é a tecnologia do aditivo, cara. Vai de Global Invisible que não tem erro. E por que a gente está perturbando vocês aqui com o fluido de arrefecimento? Vocês gostam de ver treta. Desculpa a palavra, vocês gostam de ver quando dá... Então a gente vai apresentar para vocês aqui dois probleminhas em carros assim bem baratinhos, porque o camarada não se ligou em cuidar bem do sistema de arrefecimento dele, tá? Fica ligado aí. Então, pessoal, o que a gente vai mostrar para vocês aqui pode acontecer em qualquer tipo de carro, tá? Não importa se é um importado, prêmio, se é um popular, todo carro você tem que realmente prestar atenção no tipo de produto que você usa para arrefecimento. Mas como vocês gostam de ver... grande, cara, eu vou falar a verdade, a gente escolheu esse áudio de TT aqui porque tem coisa de arrefecimento nesse carro. Só que agora quem vai falar é o meu parceiro Rony aqui. Cara, o que aconteceu com esse áudio quando a gente está falando de arrefecimento e está mostrando ele de exemplo? Então, esse carro aqui foi aquele carro que chega na oficina que assusta todo mundo, né? O carro dando problemas, levanta a tampa do motor, tem água e óleo misturando. E aí a pessoa fala ah, eu perdi meu motor, deu vários problemas. Nesse caso aqui ele deu muita sorte, não chegou a ficar tão ruim. Ele furou o trocador de calor, o trocador de calor, água e óleo. Ele não usava aditivo, ele só usava água e aí ele acabou furando. Quando furou, misturou água e óleo. Isso pode ter gerado outros problemas no motor do carro, problemas muito mais graves de bronzina, da parte interna do motor, né? Acho que a sorte dele não conseguiu ver isso antes de dar um problema maior. Mas assim, compromete todo o sistema. Ele andou, olha onde não tinha que andar, né? Então, era só o fato do aditivo. Se fosse usado aditivo, não teria corroído o sistema do trocador de calor. Agora, se o nosso amigo vai mais longe, cara, persiste usando água, pô, sem brincadeira, pessoal, olha o tamanho do prejuízo. A gente está falando de um Audi TT. Só que esse Audi TT é um de 225 cavalos, ele já é um pouco diferente dos outros. Então, o valor de manutenção... Então, sobe muito mais, entendeu? Então, esse é o primeiro BO aqui que a gente está mostrando para vocês por falta de cuidado com o sistema de arrefecimento do carro. Tem o outro, vocês já acompanharam no outro vídeo, mas esse carro está aqui hoje para outro tipo de serviço e a gente vai mostrar para vocês também o que aconteceu com esse carro naquela época, né? Vamos fazer um flashback e um revival. Vamos para a gente. Chora, papai! Quando a gente fala de Audi e BMW, cara, os problemas, eles crescem exponencialmente, né? Os gastos então, meu amigo, caraca! Essa BMW 118, ela já teve aqui. Qual foi o problema que ele chegou aqui, o Roninho? Então, esse carro, ele está misturando, vamos lá, água do câmbio no óleo do motor. No óleo do câmbio. Água do... Estava misturando fluido de arrefecimento no óleo do câmbio, no fluido do câmbio, cara. Então, assim... Chegou igual um Nesquik, né? Chegou igual um Nesquik. Na hora que a gente foi tirar um ninho do óleo do câmbio para ver se tinha uma coisa errada, saía só o Nesquik dentro do câmbio. Estava tudo errado, cara. Por quê? Porque justamente eu não fui do também do sistema de arrefecimento. Esse sistema de arrefecimento tinha um vazamento pequeno, ele ficou, durante anos, completando só com água. Era um vazamento numa parte de cima do motor. E aí, essa água no sistema acabou fazendo mais ou menos a mesma coisa do áudio, só que no trocador de calor do câmbio, que piora mais ainda a situação, né? Porque quando você... O câmbio é muito sensível à água. Então, muito pior do que o motor quando mistura água e óleo. Esse aqui dá um problema. Muito melhor o carro já chegou. não querendo andar, dando os trancos. Ele quase perdeu o câmbio por função disso daí. Pensa assim, a gente sempre fala sobre a importância do líquido de arrefecimento para tirar a temperatura do motor, para proteger contra a corrosão. Olha quanta coisa que é importante você cuidar do seu sistema de arrefecimento com o aditivo correto. A gente está falando agora de um aditivo que entrou para dentro, do sistema de transmissão. Pensa bem, vale a pena você pagar barato? Vale a pena você usar o aditivo do tio das couve, da esquina? Não vale, né, pessoal? E olha, desculpa, vou até fazer uma observação, você nem paga tão mais caro que o aditivo de terreno pelo benefício que você tem. É o que o Guilherme estava falando. Você vai usar... É até barato, né? É, cara. Se você botar na ponta do lápis, imagina você fazer o câmbio desse carro aqui. Com certeza é mais barato você usar um aditivo de qualidade dentro das normas dos botadores. Lembrando que os carros estão vindo mais novos, né? Eles usam também o fluido de arrefecimento, as baterias. Então, assim, vai ser um problema mais grave ainda você não usar água. E hoje o banco de bateria é quase o preço do carro. É, meu amigo. Então, é melhor você ficar de olho em coisa de qualidade e aqui a gente está falando de terreno. Guilherme, obrigado pela sua participação. Tem mais alguma observação para fazer para o pessoal? Alguma consideração? É isso, pessoal. É o que a gente... É o que a gente... É o que a gente sempre fala, né? Apostar em informação, apostar em conteúdo técnico, pesquise, leiam. Não coloquem qualquer coisa na oficina de vocês, não aceitem tudo que o vendedor fala. Pesquisa a reputação da empresa. Tudo isso é importante quando a gente fala do produto que você põe na oficina para oferecer para os seus clientes. Obrigado, pessoal, Labrênio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, pela presença. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. E, ó, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vai ali e compra um aditivo de R$5,00 concentrado, cara. Aquele aditivo que é corante, puro. Aquele que bota água de torneira. Vamos ensinar essa galera a usar a coisa certa e de qualidade, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.